Oi, eu sou Paulo Lemos, sou diretor de educação executiva da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Quero convidar você a conhecer nosso MBA presencial. A Fundação está fazendo de tudo para você ter segurança nas suas aulas presenciais. Você terá a participação de professores de alto nível com experiência de mercado. Venha conhecer o nosso curso.